O adesivo. Amigos do Guerra é mais que um adesivo. É um grupo de pessoas do bem. Somos amigos que ajudamos amigos. Quando você se encontrar com problemas no seu carro ou no trânsito, um outro motorista também com adesivo Amigos do Guerra vai parar para te ajudar. Dessa forma, você também fará a mesma coisa. Assim, todos fazemos parte dessa corrente do bem. Amigos do Guerra. Juntos somos mais fortes. Amigos do Guerra.